Fala pessoal do CERS, tudo joia? Meu nome é Silvano e eu serei o professor de vocês de direito do consumidor para o concurso do Ministério Público Estadual. Então a gente vai falar um pouquinho sobre vários temas relacionados à prova de vocês de direito do consumidor. E na aula de hoje a gente vai começar a nossa matéria falando sobre as noções gerais das práticas comerciais. E para poder falar sobre isso a gente vai ter que entrar um pouquinho sobre o conceito de consumidor. Eu sei que vocês já tiveram o conceito de consumidor, sei que vocês já tiveram uma teoria geral, os direitos gerais relacionados ao consumo, mas a gente vai ter que falar um pouquinho para entender o começo dessa disciplina das práticas comerciais. Porque a gente vai ter um conceito de consumidor, o consumidor por equiparação, e a gente vai falar sobre alguns aspectos nas próximas aulas relacionadas à oferta, a publicidade, a práticas abusivas, que são esses assuntos ligados às práticas comerciais. Então a gente vai trabalhar bastante com o texto do OCDC, porque isso é bastante cobrado, mas a gente vai também enfrentar muita jurisprudência do STJ. E para que vocês saibam um pouquinho sobre como funciona o meu trabalho, a minha carreira, porque eu não sou do Ministério Público, eu sou procurador do Estado de Pernambuco, mas atualmente eu estou cedido da procuradoria para o STJ, eu sou assessor do ministro OGG, que ele está vinculado à segunda turma, que é a turma que também participa o ministro Herman Benjamin. Então muitos julgados do ministro Herman Benjamin a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina. E por que que isso vai ser relevante? Isso vai ser relevante porque quando a gente pensa em direito do consumidor, a gente vai observar que ele, além de ser um grande doutrinador, um dos maiores relacionados a essa área no direito brasileiro, ele também tem vários julgados, vários temas que ele acaba enfrentando. A multa, análise de multa do PROCON, multa fixada para as relações de consumo e que acabam virando referência no âmbito do STJ. E como vocês sabem, se vira referência no STJ, acaba virando referência no Brasil como um todo. Então a gente vai enfrentar muito o julgado dele, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse consumidor por equiparação relacionado às práticas comerciais. Vamos lá? Então olha só. Pessoal, o artigo 29 ele vai falar para a gente que para as finalidades desse capítulo, ou seja, o capítulo ligado às práticas comerciais. E também dos seguintes, a gente vai equiparar aos consumidores, todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. E daí, pessoal, tem um grande professor, um dos maiores também do Brasil, que é muito ligado à área de, além da área de consumidor, ele é muito ligado à área de responsabilidade civil. Professor Adalberto Pascoaloto, lá do Rio Grande do Sul, ele vai falar para a gente que esse dispositivo, ou seja, o artigo 29 do CDC, ele é o portal dos vulneráveis. Essa expressão eu acho ótima. Ele fala portal dos vulneráveis por quê? Porque ele vai falar portal dos vulneráveis não consumidores. Porque esse seria o dispositivo base que permitiria que a gente, inclusive, aplicasse o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, as normas protetivas do CDC, para pessoas jurídicas. Em situações excepcionais, a gente aplicaria o CDC para as pessoas jurídicas. Isso é interessante porque o critério que é usado pelo artigo 29, que é o critério utilizado pelo STJ, que a gente vai observar logo em seguida, a partir da análise de alguns julgados, é o critério de você analisar objetivamente a situação de vulnerabilidade. Para você aplicar uma relação de consumo e considerar que, por exemplo, uma pessoa jurídica é consumidora, você precisa demonstrar que essa pessoa jurídica, ela é vulnerável, pelo menos naquela relação jurídica. Então, a gente vai ver até uma vulnerabilidade material ou até mesmo uma vulnerabilidade técnica, mas ela precisa ser vulnerável. É interessante que essa situação de vulnerabilidade, ela vai enfrentar várias vertentes. Eu estava lendo um texto recente do ministro Herman Benjamin sobre essa situação de vulnerabilidade, e até assistindo alguns julgados dele na sessão e também na turma, ele acaba falando bastante sobre os vários aspectos da vulnerabilidade no Brasil. Ele fala da vulnerabilidade da pessoa com deficiência, da vulnerabilidade da pessoa idosa, e ele fala da vulnerabilidade, claro, do consumidor, que é o nosso tema. Então, quando a gente pensa nessa ideia de portal dos vulneráveis e trazendo, inclusive, pessoas jurídicas para esse campo de proteção, isso é extremamente importante. E o professor Adalberto Pascoal Lotto, ele tem razão quando ele faz essa afirmação. E a gente precisa também entender que esse conceito de consumidor é um conceito que ele vai fugir daquele consumidor padrão, que é aquele que é fixado através de uma teoria finalista, né? Consumidor como sendo aquele, aquela pessoa natural ou jurídica que utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, olha só, ele vai usar uma ideia finalística. Só que, será que esse é o único conceito possível? A gente já sabe que não é, né? A gente sabe também que eu posso ter toda uma coletividade, ser considerada consumidor por equiparação, que de alguma forma tem intervindo na relação de consumo. A gente pode também pensar que as pessoas que sofrem as consequências de um evento danoso, para sua integridade física, alguma questão relacionada à sua segurança, também serão consumidores por equiparação. E a gente tem agora o consumidor por equiparação do artigo 29, que está ligado a essa ideia de práticas comerciais, né? Esse que vai falar que equiparam seus consumidores, todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. E reparem também que no contexto do artigo 29, ele fala em pessoas, né? Ele fala em pessoas, ele não vai falar para a gente, o pessoal, em pessoas naturais somente. Ele fala em pessoas, o que já permitiria a gente a fazer uma afirmação de que essas pessoas poderiam ser pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Esse dispositivo, ele também é interessante, porque ele mostra para a gente que a mera exposição às práticas já torna a pessoa, natural ou jurídica, é uma consumidora por equiparação. Eu não tenho uma limitação, portanto, da fase negocial. Então, vocês sabem que, não sei se vocês já se depararam com esse texto, é um texto fino, mas muito profundo, muito denso, já antigo, que analisa a relação jurídica obrigacional. O professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, ele foi republicado recentemente pela editora da Fundação Getúlio Vargas, ele vai falar sobre a obrigação como processo, né? O Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, ele tem esse livro da obrigação como processo, e nesse livro ele fala das várias fases de uma relação jurídica obrigacional. Ele vai falar de uma fase pré-negocial, que seria uma fase das tratativas, que seria, por exemplo, uma fase de oferta, uma fase de publicidade. Então, quando o Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta a oferta, ele regulamenta a publicidade, ele está pensando nessa fase que é uma fase pré-negocial, que não é necessariamente uma fase negocial como a gente poderia imaginar que seria a situação mais comum, né? Mas, além dessa fase pré-negocial, a gente também tem aplicação da proteção do consumidor, das regras de proteção para uma fase negocial, ou seja, a partir do momento que você tem a conclusão do contrato, até mesmo no momento que você tem a execução. Então, a fase negocial, ela vai abarcar não só a conclusão, como também a execução de um determinado negócio jurídico, de um determinado contrato. E, finalmente, a gente vai ter também a aplicação dessa noção de prática comercial para a proteção do Código de Defesa do Consumidor, com essa visão de uma relação como um processo, né? Que abarca essas três fases para negocial, negocial e pós-negocial, numa fase pós-negocial. A gente vai ver, principalmente relacionada à oferta, algumas regras que dizem respeito a uma fase após a conclusão do negócio, após a execução de um determinado negócio. É só a gente imaginar que o Código de Defesa do Consumidor, ele exige que a parte que coloque um fornecedor, um importador de um determinado produto, ele tem que manter peças de reposição, se der algum defeito, né? Então, ele tem que manter essas peças de reposição. E essa previsão, é óbvio que ela vai gerar uma implicação, uma obrigação, após a conclusão de um determinado negócio jurídico, após até mesmo esse negócio jurídico ser extinto, né? Vamos imaginar que você compre um carro importado, que foi vendido no Brasil e você precisa de peça para reposição. É evidente que a importadora que fez, colocou esse produto no mercado, ela tem a sua obrigação de manter uma peça de reposição aqui no Brasil. Se ela colocou esse produto no mercado, ela tem que fazer isso. Isso é uma previsão de uma prática, de uma proteção do consumidor, né? Relacionada a uma prática comercial, para após a relação jurídica negocial, tá bom? E pessoal, a gente tá falando em práticas comerciais, a gente tem que falar em princípio da confiança, boa-fé objetiva e princípio da confiança, um dos grandes princípios do Código e Defesa do Consumidor, um dos grandes princípios do Código Civil, um dos grandes princípios do Direito Privado, em geral, né? E até mesmo em vários campos do Direito Público. A gente tem a aplicação da boa-fé no campo administrativo, a gente tem a aplicação da boa-fé de uma maneira expressa no Código de Processo Civil de 2015, e a gente tem uma grande utilização desse princípio em relação às práticas comerciais e ao Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ver que, inclusive, alguns julgados, eles enfatizam o princípio da confiança também aplicável para a figura do consumidor. Então, não só para o fornecedor, mas também para o consumidor. Tá bom, pessoal? Pessoal, feito isso, a gente vai começar a analisar alguns julgados que eu trouxe para vocês. Olha só, vamos lá. Esse primeiro julgado, pessoal, ele é da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, ele foi um julgado da terceira turma, e ele vai falar que a teoria finalista, ele está falando basicamente sobre o conceito de consumidor por equiparação, e ele vai falar que a teoria finalista, que é aquela ideia do consumidor como sendo aquele destinatário final do produto ou serviço, ela vai sofrer uma mitigação quando a gente utiliza a teoria do consumidor por equiparação. E daí, nesse caso, a gente vai ter que verificar ou uma prática que foi abusiva para poder fazer aplicação e você considerar essa figura, esse agente econômico como sendo consumidor, se ele estiver numa situação de vulnerabilidade. Então, olha só esse trecho que eu destaquei para vocês. Esta corte, o STJ, ele firmou o posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ou a pessoa natural ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresente-se estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. Então, reparem, pessoal, o critério foi usado, vulnerabilidade, para você aplicar o conceito de consumidor por equiparação, e essa vulnerabilidade pode ser uma vulnerabilidade técnica ou uma vulnerabilidade até mesmo material, tá bom? Feito isso, a gente vai agora analisar outro julgado, olha só, esse é de relatoria, um antigo já, um julgado de relatoria da ministra Nancy Andrique. Olha lá, o critério subjetivo ou finalista é mitigação pessoa jurídica. O que ele está querendo dizer, pessoal? É relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado, o consumidor, e o fornecedor de outro, né? Então ele está falando, olha, eu preciso, não é porque é pessoa natural, não é porque é pessoa jurídica, eu preciso que o consumidor seja uma parte vulnerável. E depois o acordo, né, sem mente, ele vai enfrentar a situação das pessoas jurídicas, olha só. As pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito do consumidor, a jurisprudência da STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores empresários, em que fica evidenciada a relação de consumo. Daí ele vai falar do consumidor por equiparação. São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas. E finalmente, pessoal, a gente vai ter uma definição de competência, olha só. Inclusive, não só para a gente dar definição de consumidor, mas a gente tem uma definição de própria competência dentro do STJ. E ele vai falar que a competência, quando você tem publicidade enganosa, ela é uma competência fixada dentro, em razão da matéria, entre os órgãos colegiados do próprio STJ para julgar os temas. Então, ele vai falar, nos temas do artigo 9º do Regimento Interno do STJ, a competência das sessões do Superior Tribunal de Justiça é fixada em razão da natureza da relação jurídica litigiosa. Ele está falando que quando o Ministério Público atua na defesa de coletividade de consumidores relacionados às práticas comerciais, essa matéria, ainda que seja numa fase pré-contratual, essa matéria, ela gera a competência das turmas da segunda sessão. Com isso, pessoal, a gente vai finalizar essa nossa primeira aula de Direito do Consumidor. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar no arroba prof.silvano. Forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.